Música 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 Tudo começou com a chegada dos imigrantes italianos calabreses aqui em São Paulo, no Bixiga, bairro conhecido por Bela Vista. Estes italianos tinham uma devoção tão grande à Nossa Senhora que eles resolveram trazer uma imagem da Itália para ficar na capelinha dedicada a São José. O tempo foi passando, a comunidade crescendo e a devoção contagiava a todos. A capelinha ficou tão pequena para acolher a todos que em 1926 a pequena capela tornou-se paróquia Nossa Senhora Queropita. A comunidade resolveu então arrecadar fundos através de quermesses com comidas típicas italianas. Essa quermesse continua até hoje, agora conhecida como a Festa de Nossa Senhora Queropita. Os padres que dirigem a paróquia pertencem à Congregação Orionita. Recebe este nome devido ao seu fundador, um italiano, hoje santo, São Luís Orionio. Ele passou por aqui e transmitiu o seu lema que é ajudar os mais carentes, fazer o bem, sempre o bem e o mal a ninguém. E assim foi dado o chute inicial para as obras sociais, atendendo sempre o próximo carente. A CIDADE NO BRASIL 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 Que ajuda a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A creche que academicifica cuida de crianças dos 3 meses aos 6 anos. Elas recebem cuidados com alimentação, higiene, saúde e educação. CIDADE NO BRASIL Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. O CEDO, Centro Educacional Dom Oriolio, atende as crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos. Recebem, além da alimentação, orientação para os estudos, aulas de música, arte, capoeira, xadrez e artesanato. A Casa do Oriolio abriga vários projetos sociais, entre eles, acolher a população em situação de rua, fornecendo alimentação. E o principal, o resgate da sua identidade e autoestima, através de cursos, aulas de diversas técnicas, cuja produção pode ser vendida para o seu próprio benefício. Atendendo a toda a comunidade, a Casa do Oriolio disponibiliza serviços sociais, tais como psicólogos, assistência jurídica, assistência social e dentista. O MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos, atende a jovens e adultos, no combate ao analfabetismo, com aulas do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, proporcionando perspectivas de um futuro melhor e sua inserção no mercado de trabalho. A melhoridade acolhe a comunidade da terceira idade, proporcionando atividades diversas, como a biodança, ginástica, musicoterapia, além de apoio de profissionais da saúde e da assessoria jurídica. É como a família, onde todos se sentem ativos e participativos, nas atividades da sociedade e comunidade. Música Tudo isso existe porque acontece em todos os anos, durante os finais de semana do mês de agosto, a tradicional festa de Nossa Senhora Kirapita. Uma festa em que demonstramos a nossa fé e o amor à Nossa Senhora. Música Período em que a cidade de São Paulo, em especial a comunidade do bairro do Bixiga, Bela Vista, convida a todos a compartilhar desta alegria. Música Música São mais de mil voluntários unidos que ajudam a preparar a festa. Música 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 Nossa Senhora, está fazendo isso sozinho? Música Não, ainda bem que existem os patrocinadores. Sem eles a festa não seria um sucesso. Música Mas o que é um patrocinador? Música Os patrocinadores são aquelas pessoas que ajudam, ganhando o seu produto, eles marcam. Por isso a gente põe o nome deles em todos os lugares. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tem hora de rezar também, de conhecer, agradecer, passear, homenagear e falar com a Nossa Senhora. A CIDADE NO BRASIL 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 E olha a gente ali, quando crescer quero ser uma voluntária também. Ah, eu também vou estudar bastante e quando eu tiver o meu negócio, quem sabe não serei um patrocinador também. A CIDADE NO BRASIL 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 Com alegria, salve Maria Ave Maria, ave Maria Chega de graça, sempre contigo És o Senhor Eu sou estrela, Virgem Maria Fundo cheio de estrela Que ao céu nos grita Forte agora, Ave Maria Música 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 Ficar junto e mostrar que educar é tudo, tudo, pra melhorar o mundo que a gente tem. Ficar junto e mostrar que educar é tudo, pra melhorar o mundo que a gente tem. Ficar junto e mostrar que educar é tudo, pra melhorar o mundo que a gente tem. Ficar junto e mostrar que educar é tudo, pra melhorar o mundo que a gente tem. O fim. 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 Jogava pedras Deus, você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Eu não entendo um Deus assim